Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu usar a gente aqui Vou afastar ele aqui O que que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar a pegada aqui Vou trocar a pegada Vou subir ele na faixa dele Vou subir ele na faixa dele A gente vai subir na faixa dele Eu vou entrar aqui Vou trocar a pegada Vou trocar a pegada Abri aqui Vou trocar a pegada Vou trocar a pegada Segurei Vou trocar a pegada Eu não vou trocar o Xang Eu vou fazer só um jogo de punha Ó Tá? Só esse jogo de punha Certo? Eu fui lá Entrei na posição do meu arriva Eu fui lá Entrei na posição do meu arriva Entrei lá Entrei lá Entrei lá no meu arriva com ele Eu fui lá trocar a pegada Colei aqui ó Ó Fui na faixa Fui na faixa Vou fazer a guarda X Guarda X é isso aqui Vai colocar aqui Eu só vou bater Fui na faixa Guarda a pegada Não vou parar É que eu vou bater Então vou pegar E não vou pegar Não vou pegar Agora vou pegar Eu vou pegar Entrei lá no Dela Riva Entrei lá no Dela Riva Peguei, coloquei a pegada Subi Entrei lá Guarda X Batia com o assino pra mim Tica pra lá Tá comprovado Tica pra cá Vamos ver Agora Não tem tempo Legendas por TIAGO ANDERSON